Olá pessoal, dia 26 vai ser a nossa chance de dizer o que a gente quer, de sair das redes, lotar as ruas com as nossas pautas. Traga a sua pauta, a minha vai ser lula na cadeia, lava jato livre para trabalhar, eu quero o Congresso Nacional livre de corruptos, eu quero que eles paguem a mesma coisa, os mesmos impostos e trabalhem o tanto que nós trabalhamos, todos os dias levantando para suar e ser sugado em impostos cada vez maiores, enquanto eles têm todas as regalias, eu quero um Brasil então justo. Eu quero também dizer não ao foro privilegiado, acho que todos os brasileiros temos que lotar as ruas, mostrar também que nós aqui no Brasil temos consciência disso e que não queremos, vamos dizer basta, e que eles prestem atenção no que o povo demanda, o que o povo quer, o povo que realmente trabalha e toca esse país para frente. Estamos sempre sendo explorados e a sensação é essa, não queremos mais impostos, nós queremos um país que trate decentemente a população e que ela não se sinta dessa forma como a gente está se sentindo usado. Então, por favor, chame seus amigos, diga para eles que sim, vale a pena ir para a rua, não, a gente não paga ainda para ir para a rua pessoal, pelo amor de Deus, a gente ainda não paga para lotar essas ruas e mandar um recado nos posicionando, mostrando também para a imprensa o que a gente quer, porque a imprensa tem mostrado apenas o que eles querem mostrar. Vamos também dizer não à escola com o partido. As escolas estão lotadas de ideologia, uma ideologia falida que não deu certo em nenhum local do mundo. Nossas crianças estão sendo doutrinadas nas escolas, vamos dizer não a tudo isso. Cada um traga sua bandeira, ou suas milhões de bandeiras, porque nós temos muitos pleitos. E vamos às ruas. Um abraço para vocês. E vamos às ruas.